Foi prometido pela Behavior, uma mecânica anti-camping e na última PTB, nós tivemos um buff no Killer que mais tunela do jogo, e isso deixou algumas pessoas preocupadas. O Piramide Red geralmente está nas estatísticas como um Killer de taxa de mortes mediano, esse mês no Night Light, ele está no top 18 Killers com maior Kill Rate, 18 de 32 Killers, então ele está lá no meião. Enquanto isso, na opinião dos jogadores, o Piramide Red geralmente é considerado um Killer Tierar, sendo muito eficiente em Chase, porém com pouca pressão de mapa, parecido com Deathslinger, porém com a capacidade de acertar os sobreviventes pela parede, mesmo que não hajam frestas, além de, claro, ele ser um dos Killers mais eficientes para tunelar. Isso acontece devido ao seu poder de condenação, que ativa quando o sobrevivente pisa na sua gosma, que ele deixa quando ele segura o seu poder antes de soltá-lo. Essa gosma, ela tem uma boa utilidade para remover o sobrevivente de uma área, e caso ele pise nessa gosma, você pode mandá-lo para a jaula e ganhar tempo que perderia indo enganchá-lo. E caso seja o seu último gancho, você pode dar um memento rápido nele também. E esse ato de não enviar o sobrevivente para o gancho evita pricks como o DS e até o novo DH. Mas convenhamos, xablauzinho, hoje em dia nenhum killer tem mais medo de DS e nem de DH, mas mesmo assim, só para ficar safe, o seu poder por não levar o sobrevivente ao gancho, ele evita o uso dessas perks. E tudo isso junto faz do Pyramidium Killer ótimo para tunelar. Ele só precisa utilizar o seu tormento no sobrevivente, achar a gaiola dele, acertar ele instantaneamente após alguém tirar ele da gaiola, pois ele não vai ficar com efeito de resistência e nem vai ativar o DS, e pronto, Easy Lobby Simulator. Não há nada que o sobrevivente possa fazer se o Pyramid Red não quiser que ele jogue, mas a Behavior já fez algumas medidas para mitigar esse problema de tunelação piramidal no passado. Agora se o Pyramid Red se aproximar de uma gaiola, ela muda de canto, além de não ter mais a sua aura revelada por cabeça de hipotenusa. Ou seja, ele não sabe mais onde ela spawna. Mas aí é que vem o prospecto do problema atual, o problema futuro. Com o anúncio da mecânica anti-camping para nerfar o face camping, a Behavior já trouxe o balanceamento através de um buff no cabeça de hipotenusa que deixa ele melhor para tunelar. Essa é a mentalidade dos devs, você nerfa o camping e buffa o túnel, balanceado como tudo deve ser. Basicamente, agora o Pyramid Red vai ter a capacidade de infligir tormento nos sobreviventes ao atingir eles com seu poder. Ele não vai mais precisar perder tanto tempo arrastando o espadão pelo chão para talvez o sobrevivente pisar na meleca. Agora é soltou poder, atormentado, vai para a jaula, tunelação começa e mamou. Não quero desculpar o tunelamento dos jogadores de hipotenusa, mas o fato é que o killer não tem pressão de mapa o suficiente por não ter mobilidade. Então por ele ser bom em chase e ter um poder que anula o BTBs e kit, o caminho mais rápido para a vitória é tunelando. E esse caminho foi facilitado pela PTB. Então pode apostar que se ela for ao ar do jeito que ela tá, vários chablauzinhos, eu incluído, vamos estar usando cabecinha de hipotas. E algum deles vão estar tunelando, eu juro que eu vou tentar não tunelar. Então caso a Behavior queira que ele não seja um killer tão tunelante assim, eles poderiam ao menos adicionar o efeito de BT padrão na gaiola. Isso já ia comprar uns 5 segundinhos para o sobrevivente talvez. Ou talvez eles deveriam deixar o sobrevivente imune ao efeito de penitência por um determinado tempo, para assim evitar que ele vá duas vezes seguidas para a gaiola. Eu sei que o safado do chablauzinho gostou desse buff, e eu pessoalmente gosto quando a Behavior faz essas mudanças aleatórias para deixar o jogo interessante. Dito isso, se o buff vier da forma que ele está na PTB, o número de túnel e jogadores de hipotenusa provavelmente vai aumentar e o choro vai rolar, viu bicho? Então dar uma colherzinha de chá para os sobreviventes talvez pode ser uma boa. Enquanto o killer que é o símbolo do túnel foi bufado, os planos para o futuro apontam que o símbolo do camping será nerfado. Mas eu não acho que ele está triste não, pois agora ele tem um jogo só para ele que está insano, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, comece os outros detalhes e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.